Esse aplicativo tá pagando R$25,00 apenas pelo seu cadastro e você já consegue retirar R$20,00 agora no seu Pix. Basta colocar suas informações aqui do Pix e instantaneamente já sacar. Eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber pra você poder lucrar com essa plataforma, aonde que tá pagando todo mundo. Olha só isso pessoal, é muito fácil, tem bastante opção interessante aqui. E eu tenho certeza que você vai poder lucrar bastante e tirar uma boa renda extra com ela. Salva esse vídeo, manda para todos os seus amigos e bora lá que eu vou te mostrar como eu faço pra você lucrar também. Bora lá? Então vamos lá pessoal, vou te mostrar hoje essa plataforma que tá pagando pelo cadastro e você consegue aí estar fazendo várias opções pra você poder estar retirando diretamente no seu Pix. Lembrando que tem duas opções bastante conhecidas aqui pra você sacar, como o PagBank e o Pix, tá? Você tem todas essas opções. O legal desse aplicativo é que você ganha bastante pontos, olha só o tanto de pontos que eu tenho aqui ó. 15 milhões, 490 mil e 77 pontos. Olha só o tanto de pontos. Então simplesmente você ganha bastante, tá pessoal? E é bem fácil, tá? O aplicativo você tem um monte de notícias aqui pra você estar lendo e consequentemente ganhando. Você também tem a roleta aqui ó, aqui em cima. Deixa eu clicar aqui ó. A roleta, aonde que você também consegue ganhar algumas premiações. Você também tem o check-in diário, tá? E tem essas ofertas populares aqui do aplicativo pra você poder lucrar e tirar muito mais moedas, beleza? Olha só que interessante. Tem bastante opção única que o aplicativo te permite a você fazer. Então vamos lá. Tudo que você precisa fazer é você clicar no link logo abaixo na descrição do vídeo. Vai ser direcionado pra você baixar e instalar em seu celular. Lembrando que você precisa entrar com sua conta aí do Google ou do Facebook. Mas caso aí não peça pra você entrar, tá pessoal? Você já pode entrar direto. Mas eu acredito que vai te pedir aí pra você poder estar aí, consequentemente, entrando, tá? Uma coisa interessante que você já ganha pelo cadastro, pessoal, é colocando o nosso código de convite. Aqui nas opções de tarefas vai aparecer uma opção pra você colocar aí o código de convite. No meu caso aqui não tá aparecendo porque já finalizou e eu já consegui ganhar a indicação. Por isso que eu tô com muitos pontos aqui. Olha o tanto de pontos que eu tenho. R$25,00 pra sacar. Bom, você vai ter uma opção aqui. Então você vai colocar o nosso código de convite que tá aparecendo do lado. Se você não colocar, infelizmente você não ganha, tá pessoal? Mas fica a seu critério. Ou coloca ou não coloca. Então fica a seu critério, tá bom? Colocou o nosso código de convite, vai aparecer aqui, vai aparecer desse jeito. Coloque o ID de convite, insira o ID de convite, coloque o código de ID de convite de algum amigo. Vai aparecer alguma dessas informações, tá? Depois disso você vai ter um saldo acumulado aqui, pessoal. Vai aparecer algumas opções aqui pra você conseguir estar ganhando. Como essas opções aqui, ó. De você sacar, que eu já vou te mostrar como faz. Você também tem as opções aqui de questionário. Onde que você responde questionário aqui. E recebe até 50 mil moedas. É muita moeda aí, tá pessoal? Você lê um artigo aqui, você ganha 10 mil moedas. Compartilhar o aplicativo no Facebook, ganha mais 10 mil. Entrar no grupo do Telegram, você consegue ganhar aí 2 mil moedas. Entrar no grupo do Facebook, você ganha mais 2 mil moedas. Lê 10 artigos, você ganha 30 mil moedas. E as tarefas diárias que são essas daqui. Você compartilha aqui alguma publicação no Facebook, você ganha entre 1 mil a 5 mil moedas. Lê um artigo, você ganha entre 3 a 8 mil moedas. Lê 3 artigos, você ganha 5 a 10 mil moedas. E se você ler outro artigo de publicação aí, você consegue ganhar de 3 a 8 mil moedas. E também tem outras recompensas aqui também, tá? Essas outras recompensas, é bem simples, tá pessoal? Onde que você tem um VIP bônus, ganha aí bastante saldo. Você tem as missões para ganhar dinheiro. Você tem vale e refeição. Convidar amigos para receber. Essa opção eu já vou te explicar como que funciona. Você tem a roleta da sorte, vou clicar aqui para te mostrar. Mas basicamente é aquela roleta que eu acabei de te mostrar. Você tem 5 rodadas grátis aqui para você poder estar ganhando. Vou girar aqui, girei. Você pode ganhar um monte de pontos ou até premiações aqui de dinheiro, tá? Olha só, ganhei 1.288 pontos. Vou receber, já foi a somada aqui para o meu salto. Vou girar novamente. Lembrando que eu tenho 5 rodadas aí para ganhar bastante pontos. Ó, mais pontos duplicados. Receber. Vamos clicar aqui novamente. Ó, vamos lá. O aplicativo realmente te paga, tá pessoal? Então, pode ficar despreocupado. Aqui ó, ganhei aqui ó. Prêmio ainda caiu do céu. Vou clicar para receber. Provavelmente isso aqui é uma propaganda, tá? É uma propaganda. Tem propaganda também, tá pessoal? Então, você tem que girar certinho aí para você poder ganhar pontos. Ó, pontos duplicados. Vou girar a última vez, tá? Para te mostrar como que funciona. É assim, você entra nessa opção, gira e consegue ganhar. Ganhei 5.152 pontos. Essa aqui, simplesmente, me ajudou bastante nessa opção aqui. Bom, tem outras opções aqui embaixo, tá? Mas o aplicativo é assim que funciona. Você tem a opção de bônus aqui. Você consegue aqui ler notícias, tá pessoal? Vai aparecer um monte de notícias aqui. A opção que você está seguindo. Para você poder aí estar ganhando, beleza? As opções de início também te ajudam bastante. De você poder ler notícias. E consequentemente ganhar com esse aplicativo, tá? É, ajuda bastante. E agora vamos para a opção de convidar amigos, pessoal. Onde que eu vou te mostrar uma das melhores opções que vai te ajudar bastante. Vamos clicar aqui em convidar amigos. Essa opção aqui, pessoal, simplesmente é assim que funciona. Cada amigo que você convidar, você poderá ganhar até 2.600 reais com um único amigo que você convidar. Olha só que sensacional. Tá dizendo aqui em cima, tá pessoal? Convide amigos e você poderá ganhar até 2.600 reais. Lembrando que nós temos o nosso grupo do Telegram. Para você que quer entrar, quer ganhar e quer ter uma renda extra aí pelo seu celular. Tá disponível. Só você clicar aí e já entrar direto, beleza? Bom, como que funciona? Você compartilha seu link aqui de indicação em grupos do WhatsApp. Inclusive no nosso grupo do Telegram. Você pode convidar também em grupos do Facebook, tá? E assim, convidou, você tem aqui o resultado que é de até 2.600 reais. Mas você ganha entre 1, 2 reais por cada amigo indicado, tá pessoal? Então, esses amigos que você indicar, você ganha um bom lucro. Muita gente aí tem dificuldade de relação a isso. Por isso que eu estou disponibilizando o nosso grupo do Telegram. Inclusive, se você está nesse vídeo até agora, comente a palavra esquenta que eu vou mandar um pixão de 10 reais para você. Comenta esquenta. Mas tem que comentar esquenta, beleza? Comentou esquenta, simplesmente você ganha aí o pix do nosso canal. Mas lembrando, compartilha esse vídeo para seus amigos. Mas tem que compartilhar mesmo. Se não compartilhar, não ganha. Então, comenta esquenta e compartilha esse vídeo com o seu amigo, tá? Fez isso, você tem um pix garantido aqui do nosso canal, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse aplicativo você vem aqui para sacar. Quando você clicar aqui, você tem as opções do seu pix e do PagBank. Você escolhe o pix, claro. Porque a maioria das pessoas querem utilizar essa opção. Aí, ó. O mínimo para sacar, pessoal, o valor exclusivo é de 10 reais. Você acumula 6 mil pontos, 6 milhões de pontos. Bom, mas é isso, é muito fácil para você conseguir estar lucrando. Pois, é... Para você acumular 6 milhões de pontos, é bem útil. Olha só o tanto de ponto que eu tenho, tá, pessoal? Mais de 15 milhões. Então, se você quer ganhar de verdade, esse é o aplicativo ideal para você. Pois esse aplicativo é o único que realmente te paga certinho e que dá um dinheiro bastante para você. É isso. Até a próxima. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.